E além da política de acolher os refugiados, o governo brasileiro também tem implementado ações de cooperação com o Haiti para receber a população daquele país. Diferente dos refugiados, os haitianos são imigrantes que recebem uma autorização antes de virem para cá. O fluxo migratório haitiano tem uma característica um pouco diferente do fluxo de refugiados, de nacionalidade síria ou de outras nacionalidades. Essa migração de refugiados se caracteriza por ser uma migração forçada, ou seja, as pessoas são obrigadas a saírem das suas casas em busca de proteção para se manterem vivas. Outra migração é a migração socioeconômica, que se dá em grande parte aos cidadãos de nacionalidade haitiana, que vivem uma situação bastante complicada desde a ocorrência do terremoto naquele país em 2010. Desde então, o Brasil tem feito e implementado políticas de cooperação com o Haiti. E uma delas foi a emissão e a concessão do chamado visto humanitário, que permite a migração dessa nacionalidade, uma migração socioeconômica, de maneira segura ao Brasil. E é essa migração que nós queremos manter, que é uma migração que se estabelece por via aérea, após a nossa unidade consular naquele país emitir e entregar o visto para o cidadão haitiano.